Os bisantes bem enormes. Cassoli, vem. Experimentar de graça. Não paga. Pode perguntar qual é que você gostou. Vamos falar. Gostei do vermelho, Cota. Ah, Cassoli. Você é vivo, hein? Último grito da Europa. Brilha de mesmo. Experimenta para ver no pé. Pato, não te ramas. Se você tenta de deixar, amanhã vai encontrar no chuta. Não, não. Você é um episódio de Cassoli. Pé, você pode falar, velho? Não te ramas. É isso, Cota. Você adorce a um bairro, hein? Qual é o preço, Cota? Você vai fazer 50? Mais hoje, você compra fracos. Pode pagar a vitrine. Você vai me chamar, Cota. Ah, pode falar, Cassoli. Eu sei que vou te dar muito tempo. Vou te ajudar. Você vai entender quanto? 25 meses, Cota. Ah, fala. Não se sente vergonhoso. Vou fechar os olhos e paga 15 mil. Você, meu puto. Também é um gato, Cota, mas gostei do tênis. Depois vou deixar só. Ok. Nós dois, Jérôme. Paga 5 mil e a conversa acabou. É? Bem, não é, Cota. Deixa eu te explicar. Yo! Neta! Pode me meter no sol. Cota, como ainda não tenho dinheiro, vou ainda de frente ver se o Wiki me leve e já chegou. Tô a ver já. Ah, puto. Você é feiticeiro. Tô a ver já. Tô a ver já. Tô a ver já. Tô a ver já.